Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, estava conversando com um rapaz pelo Insta. Quando fomos para o WhatsApp, ele colocou as mensagens para ficarem temporárias. Não curti e meti o pé. Sempre penso que quem usa isso tem algo a esconder, não sei. Nossa, meu bem, mas não é muito precipitado? Não é precipitado demais, gente? Estou conversando com um cara pelo Insta. Aí vamos para o WhatsApp, as mensagens ficam temporárias. Bom, primeiro que assim, ele colocou as mensagens para ficar temporárias. Ele colocou ou o WhatsApp dele já está programado para isso? Porque se o WhatsApp da pessoa já está programado para isso, para todas as mensagens ficarem temporárias, quando você entra na conversa, aparece que a pessoa ativou as mensagens temporárias para essa conversa. Então, aparece isso. Ativou as mensagens temporárias para esta conversa. Quando, na verdade, são todas as conversas. É que aparece lá para você porque você está iniciando uma conversa com ele. Mas o WhatsApp dele está programado para aquilo. Então, seja com a mãe dele, com a irmã dele, com você, com o patrão dele. Todas as conversas vão depois de 24 horas, que acho que o prazo mínimo são 24 horas, né? Que é o mínimo que você coloca lá nas mensagens temporárias. Elas vão sumir. Elas vão se escafeder. Então, veja bem, minha querida. Eu acredito que tem determinadas coisas que a gente tem que tomar cuidado, certo? Porque assim, ó. Tem gente que tira o visto por último. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, é cabeleireira. E aí, ela só vai ter tempo de responder as mensagens que as clientes mandaram durante o dia. Que ela está lá o dia inteiro na correria. Ela só vai conseguir responder isso à noite. E aí, o que acontece? Só que aconteceu dela entrar para responder a mãe dela. Aconteceu dela entrar durante o dia porque ela precisava mandar uma mensagem para a filha dela. Filha, passa no supermercado. Traz dois quilos de linguiça para mim. Sabe aquelas coisas assim? Aí, o que acontece? Aparece lá que o visto por último dela foi às 15 horas da tarde. E aí, a cliente fica nervosinha. Como assim, gente? Eu mandei mensagem às 11 da manhã. Olha lá, às 15 horas da tarde ela entrou e não respondeu a minha? Ai, mas também que desaforo. Vou mandar mensagem para outra. Quando, na verdade, ela fica o dia inteiro na correria. E ela tira à noite para responder as mensagens que as clientes foram mandando durante o dia. Perguntando sobre horário, sobre determinado procedimento. Sobre determinada coisa. Ela vai conseguir responder só à noite. Então, essa cabeleireira, por exemplo, ela opta por tirar o visto por último. Justamente para que isso não ocorra. Assim como outros profissionais liberais, autônomos, preferem também tirar a confirmação de leitura. Que é quando fica azulzinho. Que significa que a pessoa leu a sua mensagem. Por quê? Porque eu estou na correria e tal. Eu vou destinar só o horário da noite ou da manhã, do outro dia, para eu responder mensagem. Então, se eu visualizar o que a pessoa me mandou, a pessoa acha que eu tenho que responder para ela imediatamente. Eu não vou conseguir responder agora. Porque eu respondo só à noite, respondo à tarde, respondo só no outro dia de manhã. Então, tem situações, certo? Que as pessoas optam por mexer nas configurações que o WhatsApp proporciona. Justamente por causa disso. Então, tem que tomar cuidado quando a gente leva tudo na teoria da conspiração. Parece que, então, todo mundo conspira contra mim. Tudo é uma grande conspiração para me trair, para me enganar. Meu Deus, eu acabei de conhecer o cara. Sabe, estou trocando ideia com ele no Insta e acabei de ir para o WhatsApp. E aí, ah, quer dizer, já meti o pé. Quem usa isso tem algo a esconder. Puxa vida, será que não mereceria eu conversar, deixar a pessoa se mostrar um pouquinho mais? Às vezes, sabe, se você conversa um pouco mais com a pessoa, dentro de uma própria conversa, a pessoa solta um negócio desse. Nossa, então, você viu que as minhas mensagens são temporárias e tal? Você não acredita por que eu tive que colocar isso? Mensagem temporária. Tive que colocar por causa... E aí, a pessoa relata uma coisa, uma situação. Então, assim, você não cobrou, até porque, né? Acabo de conhecer o cara, vou para o WhatsApp e já saio cobrando. Nossa, mas mensagem temporária? O que você tem que esconder? Aí, quem vai meter o pé em você é o cara. Então, às vezes, dentro de uma própria conversa, o cara acaba soltando. Por que as mensagens do WhatsApp dele são temporárias? Coisas do tipo assim. Então, eu acredito, meus amores, que a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que é com muita pressa, isso eu digo até por experiência própria. Eu, no meu passado, justamente por ser inseguro, insegurança acaba gerando um pouco mais de ansiedade. A insegurança faz, além da ansiedade, a insegurança faz com que a gente sempre olhe pelo lado negativo. Então, tem pessoas que já são negativas por si só, certo? Então, toda pessoa negativa é insegura? Não. Tem gente que é uma pessoa, é um poço de negatividade. Não significa, necessariamente, que é uma pessoa insegura. Agora, muita gente que é insegura vai olhar pelo lado negativo das coisas. Então, isso aqui já é motivo para eu entender que a pessoa está querendo me enganar, me passar a perna, está achando que eu sou otária, está achando... Veja bem, e aqui eu não estou querendo dizer que não existam aqueles casos em que a pessoa colocou mensagem temporária porque ela quer aprontar, porque ela tem algo a esconder. Então, isso também pode ser verdade? De repente, minha querida, você meteu o pé em quem, de fato, merecia tomar o pé, tá? Mas, eu acredito que seja precipitado. Eu deveria conhecer um pouquinho mais. Eu deveria ter dado um pouco mais de corda. Eu vou dando corda, a própria pessoa se enforca. Mas, pelo menos, eu tenho certeza. Poxa vida, tá vendo? Ó, eu estava certo. Do que agir na precipitação. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.